Olá, meu nome é Tânio Wonde e estou aqui segurando esse abacaxi e estou participando da quinta temporada do Roserva. Tânio Wonde é uma drag que porta simpatia, carisma, ser uma pessoa extrovertida e uso da comicidade. Ela faz uso de links de duas coisas que ela mais ama, que é a biologia com a arte drag. Assim, sempre inovando nas suas performances, looks, maquiagens, mas também sabendo trabalhar com outros temas. Eu escolhi a fruta do abacaxi por ele ser uma fruta justamente muito intrínseca e claramente é uma fruta que ele adoça no nosso paladar. Quem nunca comeu um abacaxi temperado, hein? Claramente uma coisa em comum que eu tenho com abacaxi é a coroa, drag queen. Das temporadas anteriores do Roserva, eu admiro muito a Troian por ela ser uma drag que eu tive a iniciativa de conhecer assim que eu comecei a me montar e ela me disse palavras lindas de apoio, como ser uma drag sempre que porta simpatia, carisma, gentileza e complacência. Uma curiosidade sobre a minha drag é que ela nasceu junto do espaço da Balloon, que é uma comunidade LGBTQAP mais periférica, formada e fundada por pessoas de trans barra travestis. Claro que isso tem aqui em Teresina e ao mesmo tempo que a Tânia nasceu com o drag, ela também nasceu dentro desse espaço. Então ela ama esse espaço de categorias como Vogue, Face, Best Look e o próprio Lip Sync, Performance. O que vocês podem esperar da Tânia Under é que justamente por ela ser uma drag da Balloon, ela vai sempre trazer as suas performances as próprias categorias de uma Ball, que é Vogue, Face, categorias de estética e a própria sincronização labial.